Alex, Corinthians campeão da Libertadores, passaporte garantido para o Mundial, você resolve sair. Como é que se deu essa história aí? Eu vi que você respondeu num outro podcast, mas eu queria que você contasse para a gente de novo aqui, porque a tendência era você jogar o Mundial e ser campeão Mundial com o Corinthians, porque era isso que ia acontecer. Quando chegou o primeiro contato ia vir as quartas de finais com o Vasco. Então ali de cara eu falei, puxa, lógico que seduzido demais pelo dinheiro. Que foi do da Arábia? Do Catar, foi do. E ao mesmo tempo eu falei, não, não quero nem, senão vai ficar conflitando esse momento decisivo importante, de escrever uma história e falei, não dá. Aí ficou alguns dias, um pouco mais de uma semana remoendo, eu e a Paula, minha esposa, não queríamos ir. De coração, assim, a gente estava sentindo super bem, eu estava com dois filhos já, a gente tudo está em casa. Meu, eu tinha medo antes de vir para São Paulo, eu falei, não, pelo amor de Deus, não vou jogar em clube de São Paulo, porque São Paulo é foda, não é perigoso, não sei o que, lá a gente tinha um pouco de medo. Pô, a gente veio e se sentiu em casa. Chegou um ponto que daí eu falei assim, esquece, nós só vamos discutir isso depois da final. E aí eu fiquei com aquilo, não queria ir, não queria, cara. Um dia eu fui conversar com o Andrés também, nessa liberdade que ele tem, ele dá, ele chegava a chamar a gente, até para falar do Adriano, falava, caralho, como é que nós vamos fazer com esse cidadão humanamente dizendo, sabe? Então é um cara espetacular, os caras vê ele falando assim, ele é direto, ele não tem segredo, não tem curva, não tem folclore. É, ele tem os defeitos dele, mas para isso ele é monstro. Todo mundo tem, mas nesse sentido ele é direto e reto, ali no ambiente de futebol é melhor que seja assim, né, Carlos? É lógico. É, isso é isso, meu, não tem, ficar inventando palavrinha. Ele falou, Alex, se ganhar Libertadores, ao mesmo tempo você vai ter uma porta aberta aqui para o resto da vida. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso falar para você, vai ou não vai, não deixa nunca de pensar na sua família. Você vai fazer 31 anos, é você que, e eu vinha de uma geração, igual eu falei, fazia dois anos e meio, três anos, que eu estava ganhando um pouco melhor. Isso eu estou falando um pouco melhor, na casa ali dos 200 mil, um exemplo, hoje 200 mil se o cara ganha sim. É verdade. Em dois anos você faz fortuna? Você não faz? Um milhão brincando. Tá entendendo? Porque a pé de rato tem um milhão, eles brincando. Tá entendendo? E eu lá no friozão da Rússia lá, então, aí você fala, caramba, e agora? Será que não é agora que eu tenho que pensar? Será que essa oportunidade vem depois? Pois, então, quando acaba a Libertadores, você fala, ao mesmo tempo, é o melhor momento para estar no Corinthians. Sim. Porque esse trajeto até o Mundial, você vai ter paz. Tranquilo, ganhando ou perdendo, a preparação é para lá. E ganhando o Mundial ainda, só fica maior. Só que daí, eu acabo tomando a decisão contra o que o meu coração estava querendo, que a minha família estava querendo de ir atrás do dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, isso acho que serve hoje de exemplo para outros que quiserem também. Eu me arrependo, óbvio, porque se eu fosse para o Mundial, ganho o Mundial, eu poderia ir para o mundo árabe igual. Concorda? Só a turma toda. Na verdade, a turma toda ficou. Só você saiu, né? Eu e o Castan também, é verdade. O Castan estava começando também a carreira dele, foi nesse sentido. E eu lamentei, porque realmente eu lembro do Tite me falando isso, sobre a questão do prestígio, dinheiro, dinheiro vem junto, tem seu tempo, espera. Ele ficou chateado. Ele tentou te convencer. Tentou, tentou, quando eu levei. Naturalmente tentaram, mas assim também de uma maneira bem leve, eles sabendo entender e pesar. Infelizmente, eu tomei essa decisão de um lado, porque eu cheguei lá também. Por que eu falo isso, você se arrepende? Porque eu cheguei lá, eu fui maltratado pra caramba também, nos primeiros seis meses, já quiseram me trocar, fazer uma coisa. Depois de um ano, eles fizeram um terrorismo comigo lá, para eu abandonar como se fosse o contrato. Pô, eles me mandaram para um lugar, quando eu voltei de férias, não tinha água, não tinha um talher, não tinha uns móveis velhos. Sabe aquele negócio, parece que você só ouviu falar, viu em filme. E eu falo, não é possível, eu vou lá com a minha família, cara. Quem me acolheu lá foi o Nil... Mas o dinheiro que você recebeu? O dinheiro, eu perdi lá 300 mil euros. Porque eles falaram que ia me pagar e não me pagaram. Sabe aquele negócio de chegar no último minuto ali, se eu não assino, não vem embora? E isso prova que, na verdade, eu entendi que o dinheiro não vale tudo, pelo dinheiro. Aí eu acabei retornando para o Brasil lá no Inter em 2013. Aí o arrependimento dobrou, né? Pai, multiplicou cada vez mais. Porque eu fiquei lá acompanhando. E o do Ilho, os caras me mandaram foto deles com a taça. Que legal, irmão, você participou disso aqui, no sentido de ter levado até lá pela amizade que a gente construiu. Aquele time tinha esse negócio mesmo de falar em amizade. Então, se é para fazer um churrasco, uma festa de um filho, de aniversário de alguém, ia praticamente todo mundo. Se bebia, bebia. Se não bebia, estava tranquilo. Se era para derrubar um muro, a gente vai todo mundo. Era basicamente nessa linha que a gente tinha. Então, o arrependimento, ele acabou. E lá você conseguiu assistir os jogos do Mundial? Não, aí eu assisto, dá aquele sentimento ruim, mas eu assisto. Então, como que é isso? Porque ao mesmo tempo é seu time, de coração, que você está vendo, gostando, seus amigos, mas ao mesmo tempo tem uma coisa... E é terrível, porque quando a gente ganha Libertadores e a gente sabe que é o Chelsea, a gente sabia que o Chelsea era forte, mas não era times que iriam para lá e falavam, puta, é impossível ganhar. A gente acreditava ali internamente mesmo que podia. E ainda eles estavam trazendo o Guerreiro, ia acrescentar algo ainda, né?